Enoteca Cursino sempre inovando. Quer dizer que agora tem cheirinho de café no ar? Exatamente, Luciana. Enoteca Cursino sempre inovando. Uma parceria agora com o Thiago da Fonseca. Você vai falar um pouquinho mais do Café Cursino. São duas paixões, vinho e café. Bebidas diferentes, porém ambas são complexas. Ambas agradam a muitos paladares. E a ideia da Enoteca foi justamente trazer um produto diferenciado, um grão de café importado e um grão de café nacional para prestigiar. Também o nosso produto, como temos bons produtos. Agregando também a loja de vinho à parte burmê. Alimentos, sanduíches, lanches. Enfim, trazendo mais conforto e comodidade ao cliente da Enoteca Cursino. E sempre no lugar muito agradável que tem aqueles vinhos que você adora. Não é isso, Paulo? Sempre, Luciana. Vinhos de todas as nacionalidades, com um precinho super legal. Convido vocês para virem conhecer. Que ainda, caso vocês não conheçam, né? Caso não conheçam, loja nova. Exatamente. Nós estamos aqui na Benjamim Constant 3546, aqui no centro de Rio Preto. Vamos localizar, Paulo? Sim. Entre a Saldanha Marinho e a Rua Independência. É isso aí. O telefone dessa loja? 3304-2488. Vinhos nacionais e importados, selecionados e com atendimento preferencial, esperando você. Enoteca Cursino, seja bem-vindo. Sempre. Venha. E aí E aí E aí Obrigado.